Em conformidade com o artigo 2º da, inciso 50º, nº 101,00, a receita corrente líquida, excluídas as duplicidades, será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. Parágrafo 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades.